Oiê! Faz tempo que eu não fazia vídeo com material novo aqui pelo canal, né? Como eu não sou patrocinado por nenhuma marca que me envia produtos pra testar, os vídeos desse tema com o tempo diminuíram ou eles atrasaram, porque eu precisei economizar e priorizar as contas aqui em casa. Se você quiser me apoiar financeiramente, lá naquela plataforma roxinha que eu ando comentando recentemente aqui pelo YouTube já faz um tempinho, eu tenho feito lives durante meus processos criativos, estudando, e justamente lá eu tenho metas de apoio ou de doações, além dos bits, que é a famosa moedinha da plataforma, e que aos poucos eu vou acumulando e eu consigo comprar assim novos materiais pra resenhar no canal. Se eu estiver online, lá na live da plataforma roxa, a sua doação, o seu apoio, ele pode aparecer na minha tela com os efeitos animados que tem lá pela plataforma. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo pra quem quiser se inscrever e quem quiser me apoiar. Lembrando que lá no meu canal da plataforma roxa eu já tô com 552 inscritos. Eu tenho feito live de manhã, nesse começo de 2022, mas geralmente meu horário de live é a partir das 5 da tarde, né, às 17. Quando essa linda aquarela da Artur chegou, que inclusive tá com um plastiquinho aqui, eu tinha feito um mini TikTok com ASMR, pra quem gosta, fazendo o unboxing aquarela que chegou toda embaladinha numa caixa e tudo mais. Se vocês quiserem assistir, eu também vou deixar o link desse vídeo do TikTok pra vocês verem, pra galera que gosta de ASMR e pra quem quer também ver como é que ela veio embalada e tudo mais. Além disso, eu também vou deixar o link da loja que eu comprei na Shopee aqui embaixo. E como eu comprei pela Shopee, eu ganhei frete grátis pelo aplicativo da plataforma. Eu comprei essa aquarela no finalzinho de dezembro e eu paguei R$ 49,82, junto com os descontinhos das moedas que eu tinha acumulado lá na Shopee. A loja de quem eu comprei o kit aqui de aquarela foi da kat.artcompapel. É a Kat da Catarina. Ela fica em Londrina, no Paraná. E dentro das minhas pesquisas, essa foi a loja com o valor mais acessível pra mim. Desde que lançaram essa aquarela da Artools, eu vi e eu andava acompanhando alguns artistas que eu conheço pelo Twitter, como a Preta Ilustra, que faz aquarelas incríveis e muito lindas. Ela tava elogiando a tinta, falando que era bem gostosa de usar e tudo mais. Eu achei interessante e também quis ver. Porque, além disso, tinha muita gente também que me pedia resenha dessa aquarela, perguntando se era estudantil, o que eu achava e tudo mais. E eu já tava vendo que a Kansom, se eu não me engano, tava importando essa aquarela pra cá e ia ser a novidade do momento, desde agosto de 2021, se eu não me engano. Eu queria comprar ela faz tempo, mas só no Natal, que me sobrou uma graninha e eu pude investir aqui pro YouTube. Como eu disse, ainda tá com plástico, eu vou abrir com vocês, analisar cada centímetro, cada milímetro com vocês. Essa daqui é a primeira parte do vídeo, analisando a embalagem, o material em si, as bisnaguinhas e as configurações técnicas. Se você quer ver a resenha dessa aquarela aqui, se inscreve no canal pra vocês poderem receber o aviso de quando eu for postar o vídeo da resenha dessa aquarela aqui. Daquele jeitinho que vocês já conhecem, super completo, super detalhado e com vários testes importantes pra gente entender e descobrir se essa aquarela realmente é estudantil, tá bom? Então vamos lá. Eu vou então pegar um estilete agora pra cortar, tirar esse plástico que tá aqui. Essa aquarela é tipo uma caixa, um estojinho que vocês já devem ter percebido que se eu puxar essa parte colorida aqui vai sair como se fosse uma gavetinha. O que é prático pra poder guardar as tintas e tudo mais. Eu deixei justamente pra tirar o plástico aqui com vocês pra poder a gente ver junto a embalagem em si. A embalagem tem uma textura fosca e eu vou aproximar aqui. Antes de abrir a gente vai olhar todos os detalhes. Essa aqui então é a aquarela Artus. Tá escrito aqui Desenvolvida com matéria-prima natural excelente mistura cria diversas cores cores puras e brilhantes mesmo após diluídas. Aí aqui na lateral é novamente a marca aquarela Missy e as cores aqui na lateral no total são 12 cores. Aí aqui na lateral é coloridinho aqui em cima é branco e aqui também é coloridinho. A parte de trás aqui aquarela Missy 12 cores desenvolvida com matéria-prima natural exatamente como estava escrito ali na frente como eu tinha dito pra vocês agora há pouco. Alta transparência ideal para aplicação em papel com uso de pincel e água. Se der uma embaçada aí desculpa que é complicado ser míope e tentar enxergar o que que tá aparecendo aqui na tela da câmera, tá? Na composição tá escrito goma natural pigmento água glicerina conservantes e aglutinantes. Origem fabricada na China. Esse produto pode apresentar desgastos normais pelo uso. No entanto, se você perceber algum outro problema ao adquirir esse material fale com a gente. Fique atento. Evite contato com os olhos, pele e roupas. Lave bem após o manuseio. Não ingira. E mantém o recipiente bem fechado. Uso artístico e aqui embaixo as redes sociais da Artus. Tanto o blog quanto o Facebook quanto o Instagram. Aí aqui a foto da bisnaguinha vem 6ml e aparentemente olhando pela embalagem parece uma bisnaguinha metalizada meio de alumíniozinho. Na frente da bisnaguinha tem o número da cor vermelho escarlate Amar, Cartus, Aquarela Missy. É aqui do lado. Aí aqui do lado tá escrito Você escolheu se expressar. Colocar pra fora as suas ideias de uma forma diferente e instigante. E foi em você que nos inspiramos para criar produtos descomplicados que acompanham a sua criação e deixam você livre para testar novos caminhos. Tudo sem regras sem pressa mas com muita inspiração. Testado por artistas. Embaixo tem a numeração de cada cor a gente tem branco titânio marfim amarelo ouro vermelho escarlate magenta azul ultramar azul ciano verde profundo verde musgo amarelo ocre terra cota e preto. Aí do lado tem o lote a validade que é indeterminada geralmente isso é em todas as aquarelas distribuído por summit companhia importação exportação LTDA aí o endereço quem tá já em Santa Catarina o CEP o CNPJ etc e o site deles. Ótimo! Bom, agora vamos abrir e ver como é que é a aquarela aqui é um plástico uma texturinha mas é fosco também cabe literalmente no meu visor da câmera é meio chatinho pra tirar a bisnaga eu que não tenho unha é literalmente uma bisnaguinha alumínio e é bem pequenininha tem 6ml cabe literalmente na palma da minha mão isso que a minha mão já é pequenininha normalmente essa então aqui é a tinta branca não se engana esse daqui é a marca a parte onde tá escrito Artus e a cor da bisnaga é essa daqui de baixo essa parte de baixo depois que você vai tirando as bisnagas fica mais fácil de retirar as outras essa daqui é o marfim a próxima que é chatinho de girar é o amarelo ouro essa daqui é o vermelho escarlate a próxima é o magenta o que é muito bom porque geralmente as aquarelas não costumam sempre ter o vermelho e o magenta junto às vezes tem só o vermelho ou às vezes só o magenta isso é importante porque o magenta é a nossa cor primária o nosso azul ultramar o nosso azul ciano o nosso verde profundo o nosso verde musgo mas pro musgo tá bem clarinha essa cor aqui pelo menos na bisnaga tá meio complicadinho de enxergar o nome da cor porque a cor é bem clarinha esse aqui é o amarelo ocre aí atrás da bisnaga depois eu mostro como é que é atrás de todas tem mais informação atrás da bisnaga esse aqui é o terracota e o outro é o preto e atrás da bisnaga tem novamente a composição e falando que foi fabricado na China como tem o brilho da luz fica meio complicado de conseguir mostrar exatamente o que tá escrito mas vocês estão vendo que tá aqui duas frases sobrepostas aqui escrito a composição e aqui do lado fabricado na China e todas elas tem a composição aqui atrás todo o estojo geralmente sempre vem com a tinta branca nesse caso veio o branco de titânio e vem o preto como eu mostrei agora há pouco e essas duas cores a gente não costuma usar na aquarela se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo específico sobre isso apesar que eu explico melhor no meu curso de aquarela online logo que você abriu a bisnaga você pode desenroscar a tampinha é super fácil desenroscar e ela vem fechadinha igual a bisnaga de remédio de pomada e aí você tem que colocar a tampinha que tem um não sei se vai dar pra ver aqui com o brilho da luz não dá pra ver mas ela é pontudinha como todas as bisnagações tem pessoas que não sabem desse detalhe então você usa a própria tampa pra furar e quando fizer um clock é que ela abriu e vai sair a tinta da bisnaguinha a tinta enquanto ela sai parece ser bem viscosinha como se fosse uma pasta de dente mais ou menos bem melecadinha a gente vai testar isso na nossa resenha da próxima semana então eu vou fazer isso com todas as bisneguinhas vou deixar já aberto aqui a viscosidade da tinta parece ser bem gosmentinha mas bem mais fluida tá vendo? eu vou tampar ela aqui pra parar de vazar um pouquinho e vou abrir as outras bisneguinhas e deixar já aberto a tampinha de plástico ela sai super facinho parece até tampinha de brinquedo de criança mas quanto a isso ok não aparece aquela tampa de da Van Gogh ou da Cotman que machuca a mão pra você conseguir abrir sabe? é bem facinho de abrir ela é arredondadinha também aqui na bordinha dela nessa parte de cima pelo menos ela não machuca na hora de abrir a mão na hora de abrir a tampa não é bom magenta e é normal quando você faz a pressão na cabecinha aqui da bisnaga pra poder furar ela sair um pouquinho de tinta por causa da pressão o branquinho eu acho que essa tampa podia eita tá vazando bastante isso aqui podia fechar mais tipo você rosquear mais pra ela fechar melhor porque parece que ela fecha bem pouquinho meu dedo já tá até um pouco mais sujo por causa das tintas que já saíram aqui terra cota amarelo ouro amarelo saiu demais a meleca meu deus vermelho escarlate eu podia ficar rosqueando mais pra tentar fechar mais a bisnaga mas ela rosqueia super pouquinho isso dá um certo medo pelo menos comigo de vazar a tinta ou de perder a tampa como aconteceu agora e o morfim é super clarinho a tampinha vai ficar sujinha porque é onde furou pra poder abrir a tinta eu vou dar uma tirada nessas tintas e ver se tem alguma coisa mais aqui não aqui é mesmo onde a tinta as bisnaguinhas foram apoiadas e aqui é a parte avessa do estojinho não veio o pincel como acontece em alguns estojos de aquarela só veio mesmo o estojinho e as bisnagas até que foi bem bem mais prática essa análise da embalagem achei que ia ter mais coisas aqui na frente inclusive fala que tem 12 cores e cada uma tem 6ml esqueci de comentar isso enfim espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe o seu like se você não é inscrito nesse canal se inscreve eu ainda preciso testar essa aquarela pra poder fazer a resenha certinha pra vocês e aí se inscrevam aí porque o youtube vai avisar pra vocês se vocês ativarem o sininho quando que eu for fazer a aquarela a resenha dessa aquarela tá bom então é isso a gente se vê pela plataforma roxa em breve aqui pelo canal do youtube tchauzinho